Tom, meu amigo, prazer te encontrar aqui nesse encontro amistral. Igualmente, Dudu. Tanta variedade e você lá com o Casserroli, aquela casa maravilhosa da nossa amiga Marie, você estava me falando que vai ter um festival de caçulé diferente lá. O que você está armando lá? Exatamente, Dudu. Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero propor ao cliente do Casserroli uma degustação única em São Paulo, que é o seguinte. Você vai ao Casserroli comer o caçulé e aí eu pergunto, o caçulé combina com que vinho? Então, há aquela dúvida se é com o vinho de Kaor ou se é um vinho do Madi-Rom, ou seja, Malbec versus Catena. Pensando nessa possibilidade, eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou servir para o cliente três vinhos. O Malbec do Catena, porque acho que tem que ser o Catena. Um Taná do Madi-Rom do Alain Brumont e um Bolsa Taná do Uruguai. Eu quero que o cliente tenha essa oportunidade de degustar com a mesma comida esses três vinhos. Isso vai ter um preço fixo? Preço fixo, acredito que baratíssimo para ter essa oportunidade. Não mais que R$ 85, R$ 90,00 per capita. E começa quando isso? Vai começar provavelmente do, entre segunda quinzena de junho para a primeira quinzena de junho. Cacerró, Lago do Arocho? 3,4,6. 3,4,6. Exatamente. Obrigado, Tom. Parabéns. Valeu. Obrigado, Tom. Legenda Adriana Zanotto